O que é que eu tenho que jogar? Não sei do que eu tenho que jogar Tem uma parte ai embaixo, escrito Jungle Jungle Expedition Tem uma folhinha? É, as folhinhas são da sua jungle Tem um negócio escrito ali, jungle É, véi... Onde tá escrito jungle? Lá embaixo, véi Achei Gente, pode não ver esse espetáculo A gente vai pegar Pum-pum-pum-pum-pum Eu não sei se é trilha sonora É boa Não é ruim É que... 10 segundos remaining 5 segundos remaining Mas... Ele já não é consigo ler Agora é mesmo É bom que eu jogo de linda suporte. Vem o rato escuro. Claro. Preparo para a batalha. Sim! Vector da Infection. Vector da Infection. Vector da Infection. Não ganhei nada. Relaxa. Tem que postar um vídeo ali agora. Vector da Infection. Minha tisus rota. Tocqueira. Claro. Minha tisus rota. Minha tisus rota. A boxe marcar o lugar. Eu te amo. Minha tisus rota. Minha tisus rota. Minha tisus rota. Preciso limpar a mão no negócio. Preciso limpar a mão no gabinete. Minha mão na sua cara. Limpar a mãozinha aqui. O mundo grave aqui tá achando delícia. Achei nada. Vamos lá. É muito alto o range disso aqui, cara. Sim. Achei um pude, vai pude, bude Não é fácil evitar o terror blade, não. Eu vou, Rancidão. Eu vou. Um... Um... Mais chancres A galloping Infection Vector Infection Plague Vector Infection Sim Claro Meu Deus do Céu Tô comendo Véi Fui largar tudo isso aqui pessoal da cadeira Fala 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 Eu não matei agora. Esse rapaz, pelo amor de joelho. Esse ai já pode desistir. Foi porque o range não deixou a meia. Ah, tá difícil. Não, não, não veio da casa aí, veio. Não aguenta. Eu fiquei com um pouco de dó dele. Eu ia desloar, velho. Que que você não estudou com a cabeça? Salve. Que que veio? O que que tá acontecendo, cara? Eu vou congelar ele. Tem um ult, mano. Aqui, mano. Eu vou congelar ele. Tem um golem batido na nossa cara. Tem um ult, mano. Então mata ele com ult. Meu ult é kill instantâneo, né? Mas é claro. Não tem que tá com a vida baixa, não. Aí, ult. O que é que eu quero fazer? Tem um ult, mano. Tá bom. Não é o time ainda. Eu não acredito que algo bom pode começar. Ranz! Com ele! 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 Sim! Com ele! Mano! O que que eu vou fazer? Fora galera! Ah, eu tô sem TP! Agora eu tô com TP! Com ele! Claro! Viterruna daqui a pouco! Sim! 5. 5. Perde a vantagem, mas tem no negócio da Rá cen animação A sua torre debaixo caiu. O Vector do Plague... ...reterna. Minhas tixões morreram Eu vou Plague spreader Morreu lá em cima Minha tixão Minha tixão Minha tixão Minha tixão de remédio em cima Minha tixão de remédio não tem nada Minha tixão de remédio em cima Minha tixão Minha tixão de remédio no Wrestling Até baixo Como eu festeri... Rápido... Sim... Tudo bem... Vector de Infection Troll só farm, mano. Nossa, velho, tem troll? Pera ver como tá bom pra mim. Vector de Infection Sim... Chips, galera. Chips? Não tem mais Chips não aqui. Não tem. Vou dar uma Psy Hunt. Se bem que eu troco a farm, ele não tá fazendo nada. Caramba. O que que caiu? Deixando pra comprar uma Boron. Não tem aqui ainda, né? Cadê o Tiller? O Mundo Juga foi ultimamente. Já estamos juntos aqui. Apurou a Aye, velho. Senhor do TillerIE, quer dizer... Mas tem o templo. Isso tem ido, por Nautilie. Agora tem um grande micro noção de Ouro. Assim, Covilmente. Se acabei de transformar,welomeu acabar agora. Eu vou. Sim. Eu sou o Mondero. Vector da Infection. Sim. Vector da Infection. Eu vou. Vector da Infection. Vector da Infection. Pestilência. Vector da Infection. Claro que. Enfection da Infection. Vector da Infection. Tem vários aqui embaixo Tem dois aqui Tem um ai aqui, tá mani? Que mani, que mani? A gente tá assim, velho Tá brincadeira, gente Parece que a gente tá forçando aqui velho Forçando Claro O que um grande problema O inimigo's bottom tower Sim O que é que ele está? Os Maloc não tem nada, é só um ganhinho. Acabou. Ganhei meus idris, minha aposta. Tô tipando todo mundo. Gostaria, quem tem todas as f опытas, foi pronta. Os inimigos do lado de cima, foram pronta. Os inimigos do lado de cima, foram pronta. Trotto voltou? Estava só a tentar usar para matar. Mas você pode usar mesmo, com carai na cara? Ai, pode. Lembrei. Não importa o que importa. Mulher, filhos e cunha-feira. A espelha. A espelha do inimigo está morrendo. Illusion. Sim. Descubro. Descubro. Criado. Eu corrigo. Claro. Criado. Uma caixa marcou o lugar. Vector de infecção. Foi um buzz. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Tem que evitar os ult, né? Não vou fazer 5 segundos aqui. Um fogo sobre você. As estruturas radianas são formadas. Nós nos amarramos. Um desceptico! E aí Nossa maluca é chacado todo o vizinho que vai ter um sai dai da casa não aguenta não Quatro golem na cabeça eu não aguento nem a co... cinco O que foi morto ainda? Oh! Isso é muito chato, velho, não é? Esses golemão devagar, velho. Esse DKZ levou. 3 Mega, pelo menos. Troca! Troca, gente, que desculpa! Troca, cai, que desculpa! V meaning, benefit! Virtual Horus. Vector Of Infection Mega... Triple Kill! Vai lá, morre lá, babá, otário. Boa! Babá! Isso é muito otário, babá, babá, babá. Tem que fazer tentando acabar dos rampage. Reporado. 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 Não consigo voltar no EVP de novo. Tem que voltar no DKZ, né, velho? Eu acho que não ganhou nenhum EVP ainda. Você deve voltar, DKZ, só que você fique clicando. Só que o meu não aparece nada, muninho. Fica carregando aqui. O que? Cara, eu cumpri de primeira, meu desafio. Coloquei no DKZ. Não, ela não cumpriu, não. Vai tá abrindo um monte de caminho aqui pra mim. Não, aí mostra que não apareceu. Mas não vai ter pra lá. Tchau, cara. Eu apareceu umas coisas aqui que eu nunca vi. Buceta, né? Ah, ganhei a cartinha aqui. Não ganhei nada. Ah, uma Relay aqui. Deixa eu rodar a strength da Relay de novo. Vê a porcaria que vai cair. cara eu acho que ninguém assim caiu uma arcana não cai velho arcana é só pra pura ilusão só pra falar que essa roda da relight tem uns eles não deram um jeito nela ainda tá ligado não velho isso é do rick não velho eu não quero usar de um rick ridículo pra achar uma justificativa pra tirar a rota da relight não tem um imortal velho não tem um imortal nesse trem o item mortal não tem a tem um negócio de barrel pass nível aqui não cai não cai isso cara eu tomei vacina o braço bem demais ai caramba velho é muito ruim ai meu braço deixa eu ver meu com o que que eu não entendi a ganhar com heróis sem narizes e eu ganhar com o herói que voa tem asas e eu tô no outro nível eu passei que eu passei três aí aparece novamente agora eu posso ter mais eu tenho um leque maior agora é o meu que eu tenho que jogar com heróis que tem chifre vai lá em conquistas isso não na jungle é o funcionamento da jungle quando você vai o pano você vai fazendo o caminho